Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, pelo risco da tela, hoje teremos rosas. Para variar. Para variar. Professor, voltando, voltando às origens, percebemos que as rosas estão com bastante aderência aqui no canal, né? Apesar de termos bastante vídeos de rosas aqui, rosas nunca são demais. Então, como o professor tem um leque muito grande de opções, de cores, enfim, como vocês podem ver aí, começando com o fundo azul. Esse azul é o azul hortência, né? Azul hortência, puro. É isso, galera. Vamos trazer rosas para vocês. Uma tela pequena, essa tela, se eu não me engano, ela é 18x24 e uma experiência bem bacana. Bora lá, um arranjo de rosas para vocês. Agora eu venho assim com o branco, um pouquinho desse rosado. Amarelo, nápoli e rosado, né? Rosado, isso. Legal. Então, você fez primeiro a borda toda da tela de azul. Isso, eu fiz uma borda um pouco mais escurinha com a azul. Agora eu venho dando uma luz, assim, aqui perto das rosas, ó. Legal. Nossa, mais uma aula bacana de fundo de rosa, hein, Veneno? Olha, fundo de tela. Também naquele estilo porcelanizado, né? Porcelanizado. É, bastante óleo na tinta para correr bastante na tela. Isso, para ajudar, né? Ela deslanchar mais. Olha que colorido, bonito, suave, né? Vai ser todos uns tonzinhos pastéis, assim, tá? Show. Nada muito escuro. Temos vídeos também com fundo escuro aqui no canal. Mas agora, como eu falei, estamos na fase da claridade. E aí, estamos fazendo bastante vídeos com fundos mais suaves, enfim. Ó, pinceladinhas cruzadas, pinceladas cruzadas, né? Sim. E esse é um pincel chato comum, né? Bem antigo, né? Sim, um pincel bem antigão, assim. Bacana. Cerdas macias, tá? Não é cerdas... Duras, que nem o do cabo amarelo, né? É. Legal. E bastante branco, né, veneno? Isso. Eu só estou agora juntando esse azulzinho, porque eu quero um pouco mais claro, ó. Porque ele já... Ele sozinho já é escuro, né? Sim. Se eu colocasse aqui um azul hortense, ia ficar mais escuro ainda. Ia... Você vai clareando ele agora. Ia requerer mais branco ainda, né? Mais... Com clara. Mas aqui no centro, eu estou misturando um pouco de rosado, ó. Sim. Que bonito, ó. Bem só. Mas eu vou dar a profundidade aqui nesses centros também. Vou vir de dentro pra fora, aqui dos meios pra fora, tá? Tá bom. É o padrão, né? Primeiro faz o fundo da... Deixa ele bem mesclado. Depois, pra que os elementos podem ficar mais saltados na tela, você faz a parte mais escura ali, o contorno da rosa, das folhas e tal, né? Pode cobrir um pouquinho, não tem problema. Dá uma... Eu estou vendo que essa rosa do meio, ela está pra cima, né? É, hoje ela está pra cima. Hoje ela está pra cima. Eu adoro quando você faz as rosas viradas pra baixo, no estilo mais clássico, mas... Tudo bem, vambora. Agora vem o pincel menor. Também de cerdas macias, né? Antigo. Vou começar a fazer um fundo um pouco mais escurinho, aí já vou vir com gris e pane. Ok. Pouco do sombra natural. Perfeito. Aí eu venho assim, ó, contornando esse desenho aqui da rosa, ó, perto das folhas, tá? Perfeito. Dando uma basezinha pra elas. Ok. Cuidado pra não pôr muito, né? Porque o objetivo é deixar mais... Só esses meios mais escuros. É, se jogar muita tinta, aí acaba contaminando tudo. Aí começa a espalhar tudo, aí vai misturar tudo, né? É. Aí vira uma coisa que a gente não pode falar aqui, porque senão a gente perde monetização do vídeo. Mas vira, viu, pessoal? Tem que tomar cuidado. Ó, vem fazendo o contorno do desenho da rosa. Não se preocupa muito com o desenho das folhas. Porque depois você vai fazer por cima, né? Porque mais ou menos vai ficar o lugarzinho dela aqui. Tá bom. Dá uma esticadinha de leve, ó, tomando cuidado, ó. Mão leve, né, professor? Limpa o pincel, dá uma limpada, tira o excesso de tinta. Ó, só com a... Um pouquinho ficou aqui no... E dá uma esfumaçada, né? Uma esfumaçadinha, ó. Que legal. Olha aí, que dica bacana, hein, pessoal? Porque hoje eu quero bem mais suave isso aqui. E essa... Esse tom aí do Kris de Paine com sombra natural ficou muito bom. E o sombrega é um pouco esverdeado, né? O sombra natural ficou 10, hein? Aí você vai dar uma escurecidinha também, ó. Bem pouca tinta. Sempre do centro pra fora, ó. Certo. O lado sujo do pincel sempre na direção de dentro aqui. Uhum. Eu falo que a aula das rosas não é... São só as rosas. São as folhas, as rosas, o fundo. O fundo também, né? Tudo, né? Se a pessoa não souber fazer um fundo bonito também... Aí não fica legal, né? Ó, vai suavizando, ó. Nossa, e você falou do porcelanizado. Com esses toços que você jogou primeiro, fica parecendo de verdade mesmo uma placa ali, um prato de porcelana. Parece uma placa de porcelana. Muito bom. Apesar de que quem é mais jovem, que assiste os nossos vídeos, não entende muito porque não... Acho que nem sabe, né? Não tá familiarizado com esse negócio de porcelana. Isso seria pras pessoas... Nós mais antigos? Não, os jovens... Na pintura, né? Não, os mais antigos não. Os jovens há mais tempo. Sim. Os jovens há mais tempo. Eu, por exemplo, já sou mais antigo. Agora você é um pouquinho mais jovem. É. Pouca coisa também, né? Tá logo ali, né? A gente... A cabeça... A cabeça continua jovem, mas o corpo, né? Já sente o desgaste do tempo, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Ah, agora você colocou um pouco de azul hortência pra dar uma azulada ali, tá? Tem esse um pouquinho mais aqui. Que efeito bonito que tá ficando, hein? Vai ficar bem suave mesmo. É, a galera hoje é difícil se familiarizar com a pintura mais clássica, assim, né? Das revistas, da época de revistas. Hoje você tem muita pintura digital, essas coisas, né? É, porque... Mas tudo passa por esse aprendizado aqui também, né? É, mudou muito, né? As coisas, né? A referência de arte, tudo, né? As referências, né? Que nem você falou. Mas a gente segue aí ensinando. Quem curte esse tipo de pintura... Já vou antecipar aqui, sempre peço, né? Pessoal, a gente não é patrocinado por absolutamente ninguém. Então, hoje... O pouco que a gente faz aqui, né? Que a gente traz toda semana, a gente faz com recursos próprios. Então, a gente precisa muito da colaboração de vocês pra poder ter visualizações aqui no YouTube. E aí, de que maneira você nos ajuda? Compartilhando vídeo. Que é uma coisa que não te custa nada. Você vai lá compartilhando um grupo de WhatsApp ou numa rede social. E também deixando seu comentário, deixando um joinha, indicando pra aquele amigo, pra que cada vez mais a gente tenha mais gente interessada em arte aqui no canal, que aqui é tudo gratuito, tá bom? E é isso. Já vendi o peixe aqui, ó. Olha lá. E nisso, você já tá simulando umas folhas, né? Sim. Aqui eu já vou jogando assim um fundo mais escurinho. A gente tem que deixar sempre um foco mais de sombra, de luz, tá? Pra atrair atenção na pintura, né? Uhum. Pra ter profundidade. Sim. Você, de longe, quando você olha, você vê aquela coisa assim, aquela profundidade já. Perfeito. É o que chama atenção, né? Porque se ficar tudo muito igualzinho... Fica chapado. É, aí não tem um foco de atenção. É, você tem que olhar e ter aquela sensação de que a... De que tá saindo ali do meio, ó. Isso, da tela, né? Que ela tá saltando ali, né? Muito legal. Agora eu vou começar a fazer com outro pincel menor. Pra começar a fazer as folhas. As folhas. Perfeito. Fazer umas folhinhas. Vem com sombra natural. Só o sombra natural, praticamente. Perfeito. Eu vi que você ia passar ali no pincel e foi, né? Acabou nem pegando. Só o sombra mesmo, né? Só o sombra. Acompanhando ali o estilo do fundo, né? Sim. Lembrando, tá, pessoal? Esse é só o fundo das folhas. Daqui a pouco eu vou jogar luz. Sim. Deixa um ladinho mais claro, ó. Eu costumo sempre fazer assim, já deixando um pouco mais luz. Aonde eu vou jogar mais luz depois, tá? Tá bom. Perfeito. Ó, já tá formando as folhas. Já. E só aquela... Aquela claridade que você deixou ali, cara. Na falha do pincel ali, já fica legal. Ó, pinceladinha assim, arredondada. Ó, formando que nem um peixinho. Legal. Tô rouco. É, engasgo. Mas hoje a gente bate papo aqui, faz tudo. Tem vários vídeos aqui no canal, pessoal. Os primeiros era mais eu que narrava, o Venério pintava. A gente tava se adaptando. Hoje a gente bate papo e pinta ao mesmo tempo, né? Então, é bem mais divertido. Só que a gente faz alguns vídeos também só com música. Porque a gente tem todo o perfil de público aqui no canal, né? Então, tem as experiências individuais. São pessoas que gostam dos vídeos narrados. Vários colegas aqui que já nos acompanham faz tempo. Mas também temos os colegas que curtem só a música e a pintura. Então, tem vídeos aqui pra todos os gostos. E, em breve, né? A gente sabe. A inteligência artificial vem causando um pouco de polêmica em algumas partes aí do mundo. Mas também vem nos ajudando. Em breve nós teremos condições de ter vídeos aqui no canal em vários idiomas. Mas não mais traduzidos só em legenda, mas também falados. Aí vai ser muito legal. Agora eu vi que você misturou um pouco de branco com sombra. Não, do rosa. Ah, foi do rosado. Com a sombra natural. Lá polirrosado com um pouco de sombra. É, ó. Tá, pra fazer essas folhinhas que estão mais aqui na frente, né? Beleza. Finalzinho de galho, assim. Olha que bonito. Vem com mais umas folhas de fundo. Legal. Tipo umas fantasmas, né? É. Que bonito, hein? Não precisa fazer a folha inteira. É só um toque. Uma metadezinha dela já dá esse efeito, ó. Legal. Dá pra treinar um pouco em umas telinhas usadas, né? Ou até mesmo no papelão, né? Dá. Olha aí que bonito. Certeza. Aí onde é mais escuro, você escurece. Na parte mais clara, você usa o Napoli rosado. Beleza. Que legal. E a paleta hoje, ela tá... Entrou esse azul, hortência, aí. Ficou bem legal. Então começa a florear muito. É, a gente até tenta não florear muito, mas... Eu vou fazer o fundo das flores antes de fazer os claros das... Das folhas. Das folhas, tá? Tá legal. Ah, legal porque assim você já deixa tudo pronto, né? Não é mais fácil pra trabalhar, né? Já vou visualizando as cores que eu quero, né? Legal. Vou fazer uns tomzinhos rosados, assim, ó. Eu vou colocar um pouco desse Napoli rosado. Eu vou escurecer um pouco mais, tá? Tá. Essas misturas que você inventa... Na verdade, inventa sim, né? Você propõe sempre pra nós aqui... Que quem vai começar uma rosa com Napoli rosado, né? Olha que... Fantástico. Você sempre traz uma experiência diferente de cores aí e no final fica muito legal, né? Pra quem quer saber como é que a rosa é antes de dar o acabamento, ó. Olha aí. Essa é uma rosa virada pra baixo. Isso, ela está virada com a carinha lá pra trás. Aí eu venho aproveitando, ó. O fundo. O fundo, ó. E limpo o pincel pra tirar o excesso. Ah, sim. Eu tô sempre assim dando uma limpadinha conforme eu coloco ali, tá? Você vai percebendo se tem que limpar ou não. Sim, ó. Pra não contaminar, né? É. Senão você traz a tinta que tá ao redor pra dentro da rosa. Aí fica ruim, né? Aí começa a misturar tudo. Aqui não vai ficar só esse tom, tá? Eu só tô dando uma base. Perfeito. Eu tô deixando uma blusa aqui assim, ó. Você já passou um pouco de óleo só pra tirar... É só pra tirar um pouquinho, ó. Deixar ela mais clarinha aqui pra cá, ó. É, sutilmente ela tá mais clara. Mas olha o formato. O formato é que é sensacional. A gente já... Só de olhar aqui pela câmera, eu olhando ao vivo aqui, já dá pra ver o formato da rosa. Impressionante. Fazer esse outro botãozinho também. Tá. Ah, legal que hoje não é só rosa. Tem um botão também semi-aberto e é bacana. Muito bom. Mesmo esquema, ó pessoal. Pouca tinta no pincel. Ó lá. Passou o óleo, limpou e estica ali, ó. Só mesmo pra preencher. E deixando já o formatinho, ó. Que bacana. E lembrando, esse risco que o Veneli tinha deixado da rosa, ele fez com tinta óleo também. Sim. Então conforme ele vai passando, assim, ela vai apagando porque ela tá... É porque ela tá úmida. Úmida, né? Ainda não secou. Perfeito. Cara, que legal, hein? Um quadro relativamente rápido e com bastante elementos. Ó, sempre aproveitando o fundo que tá molhado. Deixando elas meio difusas nas beiradas. Uhum. Como se ela tivesse meio embaçada, assim, né? Sim, embaçadinhas, é. Legal. Agora essa do meio, eu vou fazer ela quase pra branca. Tá bom. Mas eu vou também dar um tomzinho de rosado nela. Tá. Mas aí vai vir o escuro, tá? Beleza. Mas olha o segredo, pessoal. Ele acabou de falar aqui, quem tá prestando atenção no vídeo já capta. A rosa do meio, que é a rosa principal virada pra cima, ela vai ser mais clara. Um pouco mais clara. E as outras um pouquinho mais escuras. O que que isso acontece com esse fundo que ele fez? Projeta essa rosa do meio pra frente. Ou seja, cria aquele efeito 3D. Sim. De que as rosas estão saltando da tela. E olha ali... Quase sem tinta aqui. É, eu tô vendo que você tá praticamente passando óleo aí, né? E olha ali, ó, o formatinho já ficando da pétala. Aqui é como se fosse uma barriguinha aqui, né? Uma barriguinha assim, ó. Então esse meio é muito importante. Depois eu vou misturar outro tomzinho aqui. Mas é legal, Veneli, você mostrando tudo isso, porque muitas vezes a pessoa quando tá começando, ela não tem o desenho da rosa ainda na cabeça. Ela não tem ideia de onde ela vai pôr os topos. E ela se perde um pouco. Então quando você vai mostrando, ó, aqui a barriguinha e tal. Cara, isso é muito bom. Olha, você tirando a tinta com o óleo, ó. Limpando, olha que legal. Ali, pessoal, tá praticamente o óleo com um pouquinho de tinta só no fundo, ó. Porque essa é a primeira impressão. É pra dar o formato e alguns contrastes de sombra e tal, de luz. E muito legal também a tua iniciativa de fazer o fundo todo da tela e só depois começar as luzes. Aí vai ajudar bastante no entendimento aí. Agora eu vou dar umas profundidades. Uhum. Eu vou colocar um pouco desse mesmo tom. Tá, que é o amarelo, nápido e rosado. E vou colocar o... Óxido. Óxido. Tá, vermelho, óxido, transparente com amarelo, nápido e rosado. Perfeito. Ah, ok. Já sempre no... Eu posso pôr até um pouquinho só, inusitado. Mas eu vou pôr um pouco do gris e pane. Uau, hein. Essa foi inusitada mesmo. Legal. Pra dar essa profundidade, separar a rosa de baixo da de cima, ó. Perfeito. É o que eu falo. É clarinho, mas tem que ter a profundidade. É, tem que ter a parte escura primeiro, que é onde vai estar a sombra, né? Sim. Mesmo tomzinho. Uhum. A parte de dentro da rosa, onde está a sombra. Acompanhando a boca dela, que está virada para baixo. Que legal. Aqui a mesma coisa. Uhum. Mais clarinho. Já deixando a sombra deste lado de cá, tá? Ok. Sempre na direção aqui dessa... Da luz. Ó, pode ver que ela vai formando como se fosse uma... Tipo uma xícara, né? Que nem eu falo sempre assim. Sim. Só que com o pires recortado, né? Perfeito. Então, eu acho que para quem está começando a rosa, isso aqui são... São pérolas de conhecimento. Sim. São dicas bem, sim... Bem interessantes. Preciosas. Que a gente não conseguia passar na época das revistas, né, Veneno? Não. Na época da revista, a coisa era estática, né? Você mostrava lá a mão. Ah, faz o formato de vírgula. Aí você fala, pô, como que é essa vírgula? Olha aí que bacana. Você já jogando o formato da pétala ali dentro. Deixa eu limpar o pincel, senão vai ficar muito escuro. Tá. Ó lá. Ele percebeu que ia ficar escuro, já limpou o pincel. Já tirou o excesso. Ó lá. Tá com o pincel praticamente seco ali, só com um pouquinho de óleo. Ó. E já deixou o formatinho. Rápido, hein? A mesma coisa. Vermelho óxido. Sim. Um pouquinho de amarelo natural e rosado. E a sombrinha, esse lado de cá. E ó, Veneno, e só de olhar aqui, né, com o fundo das folhas, já dá pra ver a profundidade da rosa. Você já tá vendo as rosas aparecendo. Já, já tá sobreposta ali sobre as folhas. Essa rosa do meio já tá por cima das outras ali, já tá muito nítido isso. Dá uma esfumadinha aqui, ó. Ok. Agora eu vou vim com as luzes. Ainda aqui, depois eu vou dar o retoque, vou pôr um pouco de amarelinho. Você vai começar as luzes das rosas e das folhas. Das folhas primeiro. Beleza. Você vai pegar um pincelzinho menor, né? Vai pegar um pincelzinho menor, um pouco mais fechadinho, tá? Tá bom. Esse daqui da Condor. Esse é o Condor 441, número 12. Perfeito. Aí eu vou vir assim com um tom de verde inglês, pra ficar mais alegre. Boa. Dá um pouquinho mais de luz nas folhas. Um pouquinho de branco também. Bem pouco branco, mas mais o verde inglês. Mais o verde inglês. Então lembrando que o fundo dessa folha foi feito com cris de pane e sombra natural, só isso. Ou melhor, o professor usou só o sombra natural. E agora ele tá entrando com um verde inglês e um pouquinho de branco. Faz o cortinho. A parte onde vai a luz e depois o recorte. Depois vem só encostar o pincel desse lado, ó. Por isso que ele tem que tá com a seda juntinho, né? Sim. Legal. E aí fica melhor pra distribuir a luz, porque você já tem o recorte onde vai tá a rosa. Sim. Então você acaba não invadindo muito o campo da rosa ali. Vai deixando a profundidade. Muito bom, seu Marcos Veneli. E eu falei que faríamos rosas. Rosas nunca são demais, né? Show, hein? Abusa das luzes, né? Aqui, assim, ele precisa, ó. Deixar essa folha um pouco mais clara, ó. Tá. Só fala um pouquinho mais alto, professor. Desculpa. Abusar um pouco mais as luzes, né? Isso. Legal. Deixar mais clara. É que, às vezes, o professor tá tão concentrado na pintura. Eu tô falando comigo, às vezes. É. Não, estamos falando com milhares de amigos ao redor do mundo. Isso que é legal. Sim, sim. E cada vez mais, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo comentários de outros países, além dos colegas aqui do Brasil. Isso significa que o propósito do canal tá dando certo, que é levar a arte aos quatro cantos do mundo. Então, se você tá aí na sua terra natal, você tá em outro país, não deixe de comentar. Pode comentar na sua língua de origem. Não precisa ficar se preocupando em fazer os comentários no nosso idioma, porque eu respondo tudo no seu idioma. Esse é o propósito do canal. Então, fique tranquilo. Tá bom? Pode fazer os comentários à vontade. E olha que bonito. Essas cores que você usou hoje, sensacionais. Tá usando, né? Na verdade. E essas folhas ficaram bem aquelas folhas de porcelana mesmo, hein? Sim, é bem porcelanizado. Galera, eu vou falar pra vocês. Esse tipo de pintura, né? Tem diferença, mas você pode fazer no acrílico. Hoje a gente tá fazendo óleo. Tem vários aqui no acrílico, né? Que o professor também já fez. Você pode fazer em outro suporte. Pode fazer em outro tipo de tecido. Não tem problema nenhum. O importante é saber como fazer, né? Seguindo o passo a passo aí do professor Evenelli. Agora vai entrar o pincelzinho menor. Só pra dar um acabamento nas folhas, tá? Tá. Esse é o 441 número 8. É, o número 8. Um pouco mais estreitinho. Perfeito. Eu quero dar mais ênfase nas folhinhas aqui. Ah, tá. Na parte de sombra. Eu achei que ela ficou meio sem acabamento. Só vou dar uns retoquezinhos. Tá, você vai deixar mais uma arredondadinha ali, né? Legal. Aí é a preocupação em entregar uma boa experiência pra vocês, ó. Então, e serve também pra que a gente possa ter o olhar atento, que dá pra fazer algumas correções ali, enquanto a tela tá úmida, sem ter que apagar nada. Só seguindo ali a... a intuição ali daquilo que precisa ser feito. Bacana. Mesmo pincel, tá? Mesmo pincel, 441 número 12. É. Vai pras rosas agora? Vou pras rosas. Show. Agora eu venho com o branco. Tá ok. Já direto. Só vou tirar o verde daqui, vamos... Deixar o branco separar de... Ah, tem um pouco de verde ali que tá contaminando, né? Tá. Isso aqui dá uma limpadinha na paleta. Legal. Você já entra direto com o branco ou vai entrar alguma outra cor? Não. Branco direto? Eu vou entrar com o branco, mas depois eu vou vir também dando uns retoques, tá? Perfeito. Então vamos começar aqui. Os recortes. Bem pouco branco. Cantinho do pincel. Vem fazendo as pétalas de fora. Pra dentro. Show bola. Recorte. Olha que transparência, hein? Bem pouca tinta. É, porque hoje o fundo não tá muito espesso, né? Uhum. Ó, recorte de novo, lateral do pincel. E puxa e faz um degradê. Aí já começam a surgir as pétalas ali, ó. Aproveita onde já tá a luz, né? Uhum. Aí carregou um pouco mais o branco. Deixou a tinta sobrando um pouco. Pode ver que eu não invado. Você não invade a parte de sombra ali, né? Que é o que vai dar profundidade entre a xícara da rosa e o pires, né? Sim. Como você falou ali. Um pires recortado. Agora vem a pétala da lateral. Aqui como ela não está assim, ela vem só assim uns cortezinhos, né? Uhum. Aí também entra também a parte do desenho da rosa, a disposição da luz, né? Perfeito. Agora vamos ver aqui na frente. O certo era ter começado as outras, mas hoje eu tô empolgado com essa. Aí você já vem direto nela, né? Sim. O que também vale a pena. Olha, bem suave. Que legal. E essas cores aí, sensacionais. É uma rosa de duas camadinhas. Uhum. Eu tô até pensando no título pra esse vídeo aqui. Eu vou falar sobre o fundo de tela. As folhas, as rosas, porque essa é uma aula, como outras que nós já temos aqui no canal, completa também, né? Eu sempre penso como que eu posso levar a informação, porque eu tenho uma quantidade de X e caracteres lá no título. Mas olha que bonito. E tá um branco com esse fundo do amarelo, nápoles, rosado. Tem alguém arrastando os móveis por aí, né? Acho que é o vizinho. É. Olha que legal. Vai sair no vídeo também. Eu tenho bastante branco aqui nessa parte central, assim. Tô vendo. Olha. Nossa, que bacana. Ó, intercalando, tá vendo? Uhum. Bem na ponta do pincel. Tá ali. Já temos uma rosa ali no centro. Olha, são pequenos detalhes os recortes ali. Eu não vou fazer tudo com esse pincel, porque depois eu vou vir com algum outro detalhezinho, tá? Ah, sim. Você vai fazer uma contraluz que eu sei... Que já é habitual, né? No seu trabalho. Mas olha os recortes. Deixa eu jogar ali fora pra dentro aqui. E fora pra dentro, ok. Mais recortes. E olha ela aí. Uma rosa branca com nuances em tons pastéis ali, nápolis rosado. Essa você vai deixar um pouco mais escura, né? Mais escurinho. Tá bom. É o branco puro, mas você vai colocando menos branco, né? Sim. Só nos pontos específicos ali. Lembrando que essa tá virada pra baixo. Olha o recorte também. Olha o recorte também. Sensacional. Quando eu crescer, eu vou pintar rosas que nem você. É só você fazer umas... Um laboratório. Trocentas. Trocentas rosas. Quantas rosas será que você já pintou desde o início de carreira, hein? Não dá nem pra... Não dá pra mensurar, né? Não dá, né? Era muito trabalho, era muita aula, muito aluno, né? Pois é. E eu prometi pro pessoal que qualquer hora eu vou postar lá na aba da comunidade umas obras do início de carreira, quando o professor tava aprendendo a fazer as rosas. Um dia que o Marcos estiver inspirado, eu tiro umas fotos e coloco. Eu acho que vai ser uma boa experiência. Mas mostrar que todo mundo tem o começo, né, professor? É. Todos nós, né? Aí depois de um tempo, você aprende um pouco mais, você fala... Nossa! E eu achava que tava bom e dava pra melhorar bastante. Sempre dá pra melhorar. Olha que bonito. Show, hein? Nossa, que... Suavidade que ficou, hein? E você vai provando que dá pra fazer as rosas com as pétalas brancas assim, em cima de qualquer matriz, né? Você pode colocar o cris de painel debaixo, pode colocar o sombra, pode colocar a mistura do amarelo, nápoli rosado, enfim. Sim, com qualquer cor de fundo, você consegue fazer, usando o branco, né? Uhum. As luzes, né? Sim. Mas o que tem de diferente nesse vídeo aqui é essa experiência com o fundo, né, das rosas. Apenas duas cores, né? Apenas duas cores, né, praticamente. A rosa, né? É, acabou entrando um pouco do vermelho óxido, né? É, umas três cores. Três cores. Mas a mistura, né, que você fez é que surpreendeu, entendeu? A gente sempre aprende alguma coisa de diferente nos vídeos de rosa, então nesse daqui eu acho que... Esse foi o principal fundo e também essa combinação aí dos tons. Show, hein? Olha, pra mim já tá maravilhoso, mas eu sei que você vai fazer... Eu vou reforçar uns escurinhos com um pincel um pouco menor, tá? Tá. Vai voltar lá no... Pegar um pincel menor. Seu 4, 2, 1. Beleza. É. Pode ser também o 4, 4, 1, tá, galera? Pode. Eles são praticamente iguais. Eu vou voltar pros mesmos tons, ó. Tá. Só quero deixar um pouquinho mais... Reforçada a sombra. É, ó. Que ela destaca mais, ó. Tá vendo, ó? Mas com certeza. Aí ele tá usando o amarelo lá pro rio rosado, um pouquinho do vermelho óxido transparente. E ele consegue obter esse efeito aí, ó. Mas as pétalas lá de dentro, ó. Tá vendo? Ele afina aquele recorte ali, ó. Ó como ela... É, fica mais refinado o trabalho, né? Como realça. Sem dúvida. Um pouco mais de sombrinha aqui. Uhum. É, não tem jeito. Você é o cara das rosas. Você faz todo tipo de florais, mas as rosas sensacionais. Aqui também eu quero mais sombra desse lado. Que eu achei que ficou muito branco, né? É, essa ela pode ser um pouco mais escura, né? Eu começo a falar muito baixo aí e o pessoal não escuta. Mas eu vou repetindo aqui. Tá. Aí não tem problema. Ó, aqui mais escuro, tá? Que eu exagerei. Era a parte que você ia deixar mais escura mesmo, né? Eu exagerei no branco, ó. Tá? Tá, mas tá ótimo. A pintura não é, assim, uma coisa que sai de primeira, né, também. E outra, esse é um trabalho autoral, né? Sim. Você tá fazendo aí... Você tinha mais ou menos a ideia na cabeça, né? Como a gente fala, que você tem a rosa já desenhada... É. Ali. Mas é um trabalho autoral. A combinação de tons e tal. Então você tem que ir mexendo mesmo, tá correto. Isso aqui é vermelho óxido, tá? Escureceu um pouco mais, né? Isso. Perfeito. Aqui também eu vou pôr um pouco mais. Uhum. Olha que profundidade que deu. Aí eu vou vir depois com uns amarelinhos e tal. Aqui também. Vamos jogar uma sombra de leve aqui, ó. Tá bom. Olha como ela já realça mais, né? Sim. Sensacional. Experiência com as rosas é muito prazerosa, como sempre, né? Essa... Essa rosinha, ela é uma metade de uma rosa dessa, praticamente, né? É o... É um botão, né? O formato dela. Sim. Ela é mais... É o botão, né? Botão. Jogar mais uma luz. Agora eu venho com um pouco de amarelo nesse miolinho, pra dar uma vida um pouco mais, né? Deixar um pouco mais alegre. Tá. Amarelo indiano com um pouco de amarelo de cádimo, claro. Que essa aqui está mostrando o miolinho dela. E aí o pincel que ele está trabalhando é o 4-4-1, número 8. É. É o menorzinho. Perfeito. Já deu uma alegrada, né? Demais. São pequenos detalhes, né, Veneli? Que fazem toda a diferença, né? O pessoal gosta muito desses miolinhos. Rosa, aparecendo os pestilos, né? Os miolinhos. Sim, pestilos ali, né? Legal. Show, hein? Fazer um galinho. Como sempre, né? Não podia deixar de faltar. Esse aqui é o número 4. Beleza. 4-4 com o número 4. Vai lá no sombra, com um pouquinho de cris de panha. Isso. Galinho sempre não tem muito segredo. Ele olha ali, puxa de um lado para o outro. A mão bem leve. Olha lá. Para dar um movimento, né? Uhum. E depois que você começou a colocar os galinhos nos quadros, né? Que a gente faz aqui no canal. Eu... Se você não coloca, faz falta. É, parece que está sem acabar, né? A gente se acostuma. Olha lá. Só para dar um... Perfeito. Uns chanzinhos. Não sei se vai traduzir isso ainda. Não, nunca traduz. Quem depois fica com essa obrigação sou eu. Eu falo isso, galera, porque o YouTube, na hora de traduzir a legenda, muita coisa que a gente fala, às vezes no diminutivo, ou até uma expressão local, enfim, ele não traduz. Aí eu tenho que ficar corrigindo a legenda para os amigos ali de outros países, né? Por isso que eu falei que a inteligência artificial vai ajudar a gente na parte da tradução automática. É isso, né, Vener? Tá bonito, né? Tá feliz? Eu sempre pergunto se você tá feliz. Ah, estou. Tá, ficou. Bem modesto está. Galera, tá aí mais uma experiência completa para vocês, como todas que a gente tem feito ultimamente aqui no canal. Lá no início a gente fazia já com a tela previamente começada e tal. Agora não. Agora a gente pega a tela do zero, faz o fundo, faz as folhas, as rosas e sempre trazendo uma experiência diferente para vocês. E como eu sempre falo, a gente pode pintar 500 quadros de rosas aqui no canal. Vai ter sempre uma coisa para aprender diferente. E hoje foram essas cores maravilhosas que o professor utilizou. Beleza? Muito obrigado para você que nos acompanhou. Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. Isso nos ajuda muito. E aqui é tudo gratuito para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço. Até a próxima e como sempre. Valeu!